O Menor dos Gigantes Versão Brasileira Herbert Richards Cuidado, segure-se bem, Klando! Socorro! Squish! Não se preocupe, Klando, eu salvo você! Basta que me puxe! Carro! Sprint! Socorro! Sprint, desça, já daí! Eu tô fazendo o possível! Enquanto a mim! Já tolera sem tempo! Bom trabalho, Lara e Squish! Se eu não fosse tão pequeno, eu podia ter feito tudo sozinho! Mas você é pequeno! E é melhor sair do vento antes que todos nós voemos! Ah! Mas o que foi isso? Squish, está maluco? Não, eu não tô maluco! Mas eu vou tirar essa árvore daqui! Sem ajuda de ninguém! O vento deve ter levado os miolos dele! Squish, você é um anão, não é o He-Man! Cara, se eu fosse grande como o He-Man, eu seria um grande herói também! O que é que isso aconteça? Acho melhor chamar o verdadeiro He-Man! Ah, Danoli! O sinal luminoso dos anões! É, corpo! Parece que nós não vamos para o palácio, afinal! Parece que os nossos amiguinhos precisam de ajuda! Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Vamos, corpo! Vamos embora! Oi, Squish! A gente veio ajudar você a se desfazer dessa árvore! Ótimo! Corpo e Man, estamos potentes por terem vindo! É, enquanto essa árvore não for removida, não podemos chegar ao nosso portão! Eu vou ver o que posso fazer! Cuidado, Squish! Eu preciso de espaço! Ele conseguiu! Ele é mesmo maravilhoso! É claro que ele é! Ah, ora! Se eu fosse grande como o He-Man, eu podia fazer isso também! Sim, eu acho que nem a minha mágica pode ajudar você nisso! Mágica, hein? Ora, quem sabe? Já sei! Talvez a mágica do corpo não possa me tornar maior! Mas eu conheço alguém que tem mágica pra isso! E o que temos aqui? E o que temos aqui? Eu peguei dando umas voltas lá fora, esqueleto! Eu... ele pedi um favor, entende? Para alguém tão pequeno, ele tem mesmo muita coragem. Ou não tem muito juízo? Até eu sei que não se pede favores ao esqueleto. Silêncio, vocês dois! Então, o que é que você quer? O senhor, por favor, pode usar a sua mágica e me tornar bem grande? E o que é que eu ganho com isso? Eu podia lhe dar isto aqui. É só o que eu tenho, mas é seu. Então, não só você invade meus domínios, mas insulta-me também. Homem fera, jogue ele no calabouço! Esqueleto, espere. O anão podia ser útil para nós. Oxe, imagina. Esta caixinha é um presente para o He-Man. Talvez você queira me fazer o favor de dar isso a ele. Quer dizer, então, que eu não vou ter que ir para o calabouço? Claro que não. O esqueleto estava brincando com você. Não, só He-Man deve abrir isto. E eu prometo a você, ele vai gostar do que tem dentro. Bom, se você promete, está prometido. Eu não sei que mentiras você ouviu a meu respeito, mas eu sempre admirei He-Man. E assim que fizer isso por mim, eu prometo realizar seu sonho. É claro. Se prefere o calabouço... Não, 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 eu já estou indo. Ai, minha mãe. Lembre-se, é uma surpresa. Por isso, não diga a ninguém quem mandou. Está feito. Puxa vida, eu vou ser grande. E He-Man será meu. Aposto como o He-Man vai ficar feliz recebendo isto. É melhor mandar o sinal imediatamente. Depois a maligna me tornará tão grande como ele é. Esse é o sinal. Meu plano deu certo, esqueleto. E He-Man será meu. Olhe, Pacato, parece que os anões precisam do He-Man de novo. Será que eles não podem esperar até amanhã? Infelizmente não, meu velho. Nunca se sabe em que espécie de problemas os nossos amiguinhos se metem. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Eu tenho a força! He-Man! O que é que eu vi? Esta tarde não queria nem falar com o He-Man. E agora? O que é que há, esqueleto? Ah, sabe? Tudo não passou. De um engano. Mas já que você está aqui, eu tenho uma coisa pra você. Mas o que é isso? Ora, por que você não abre primeiro? É, abra isso, He-Man. O que se passa? Eu não estou ouvindo nada do que dizem. É uma caixa mágica. E não é para o bem. Mas a Maligna disse que você ia gostar da surpresa. Maligna deu isso pra você? É verdade, He-Man. O bobinho caiu direto na minha armadilha. Como você e o gato guerreiro. E em 30 segundos, você será nosso. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Eu não estou ouvindo o que dizem, mas eu sei que não é nada bom. He-Man, eu estou ficando com sono. É a feitiçaria e temos que combatê-la enquanto ainda estamos acordados. O que é que eu fiz? Você não é páreo pra mim, He-Man. Só o enquanto estiver acordado. Esqueleto, você jamais deveria ter feito isso a uma árvore. He-Man, eu não posso ficar acordado. Gato guerreiro! He-Man! Obrigada, pequenino, por sua ajuda pra fazer de He-Man nosso prisioneiro. Compre a sua promessa de me tornar grande e eu pego todos vocês sozinhos. Não tem chance, pequenino. E agora que o seu protetor se foi, Eterna, em breve, será minha. O sono mágico está se esgotando. Onde estou? Na montanha da serpente, como meu prisioneiro. Homem-fera, ative a jaula de laser! Calma, gato guerreiro. Deixe-me tentar. Depressa, aumente a força! Graças à burrice do seu amiguinho Squish, vai continuar nosso prisioneiro. Enquanto eu vou fazer uma visita ao rei Randor para aliviá-lo da coroa. Temos que sair daqui e impedir isso. Eu lhe desejo muita sorte, He-Man, porque você vai precisar. Mentor! Tila! Corpo! Tem que fazer alguma coisa. O esqueleto pegou o He-Man! Mas que história é essa? É como dissemos... O esqueleto e a maligna enfrentiçaram o He-Man e o gato guerreiro. Fizeram que eles dormissem. E o esqueleto levou os dois. E tudo isso foi por minha culpa. O quê? Eu queria ser grande para poder ser um herói como o He-Man. E a maligna disse que me ajudava se eu desse ao He-Man uma caixa mágica. Por que você fez isso e depois ela só tem mágicas ruins? Ela disse que ele ia gostar. A maligna diria qualquer coisa para levar vantagem sobre o He-Man. Mas infelizmente você estava cego demais por seu próprio egoísmo para ver isso. É, Squish. Cometeu um erro. Mas nós ainda o amamos. Eu fiz mesmo. Mas se eu fosse grande, eu podia salvar o He-Man. E o que tem a dizer de ser pequeno? Vou salvar o He-Man assim mesmo como eu sou. Então eu vou também. Tila, é melhor você ir também para ajudar esses pequenos gigantes. Enquanto os guardas e eu nos aprontamos para a visita do esqueleto. E lá está o Palácio Real de Eternia. É, Pantor, breve ele será meu. Descobri esta entrada secreta para a Montanha da Serpente há muito tempo. Deve levar-nos diretamente aos calabouços. E ao He-Man. Essa não. Bem-vindo, pequenino. Meu cristal mágico, disse-me que esperasse visitas. Também lhe disse que He-Man breve estará em liberdade? Ele e seu gato selvagem estão presos. Mesmo que eu não estivesse aqui, não poderiam nunca libertá-lo. Não adianta, Mentor. Eles são fortes demais para nós. Pura verdade, amigo. E o que devo fazer com esta aqui? Me larga, seu fruto! Ouviu o que a dama disse, Homem-Fera? Vamos, Duncan. Vamos pegá-lo. Um chato do meu raio congelador tira ambos do caminho. Isso não acontecerá nunca, Esqueleto. O Squish vai libertar He-Man e você vai se arrepender. Essa pequenina é divertida. Mas agora está na hora de eu subir ao meu legítimo trono. Estou aqui, Squish. Você queria que eu usasse minha mágica em você. Para falar a verdade, eu acho que já mudei de ideia. Desculpe, pequenino. Mas é tarde demais para isso. Squish, rápido. Passe por esse buraco. Gol não está certo. É pequeno demais para nós. Mas você cabe. Então pode livrar He-Man. De jeito nenhum, Squish. Você queria ser grande. Vou fazer sua vontade. Oh, não. Minha única chance de salvar He-Man. E eu sou grande demais para isso. Corpo, use sua mágica e faça eu ficar pequeno. É pra dizer, Squish. Puxa vida, conseguiu. Espere, você não vai. Espere. He-Man! É bom ver você, Squish. O controle está bem ali. Agora puxe a alavanca. Depressa. Está bem. Agora vão sentir realmente a minha ira. Nós precisamos ajudar Chile em corpo. He-Man! Vou simplesmente abrir um portão espacial e juntar meu esqueleto no Palácio Real. Não a deixe fugir, Gato Guerreiro. Vemos todo mundo. Minha mágica nos levará direto ao Palácio. Então, Randor, está na hora de fazer reverência ao seu verdadeiro senhor. Nunca. Corpo, pra onde nos levou? Opa! Ao Palácio Real, exatamente como eu disse. Afinal, o portão espacial era da Maligna, não era meu? É, pelo menos nos trouxe pra cá. Agora vamos procurar o esqueleto. Desnecessário, He-Man! Porque nós já achamos você! Pegue-o, Panto! Olá, Panto! Mas que prazer em revê-lo. O que você acha? Eu acho ótimo. Agora vamos cozinhar de verdade. É que eu sei que ele também quer ser parte deste recheio, meu velho. Agora nós só precisamos de um pouco d'água. E agora minha receita mágica de assar pão. Corpo, esse é o pão mais esquisito que já se viu. Vai pagar por isto, He-Man! Você vive me dizendo isso, esqueleto, mas quando vai aprender que o mal não pode realmente vencer nunca o bem? Esperem até eu botar minhas mãos nesse He-Man! Então, Squinch, você realmente salvou He-Man? É isso só porque eu sou pequeno. Talvez eu não tenha o tamanho errado, afinal. É verdade, Squinch. Não é o tamanho do seu corpo que importa, e sim a sua grandeza interior. E por estes padrões, você é um verdadeiro gigante. Enquanto é meu! Você não é um gigante, Gordo. Pode ter certeza disso. É apenas um grande palhaço. Muito engraçado! Esta história demonstrou uma coisa importante. Como você é por dentro. Não importa que seja grande ou pequeno, alto ou baixo, gordo ou magro. Em outras palavras, dê sempre o melhor de si mesmo. E sabem de uma coisa? Eu aposto que tem uma porção de gente satisfeita do jeito que é. Você falou muito bem. Isso é o que eu sempre digo. Tchau! 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 Tchau!